Olá, eu sou Marcos Fernandes e esse é mais um episódio da série Inclusão e Acessibilidade, essa causa também é sua. Uma produção da Pró-Reitoria de Ensino, da Unicentro, do Núcleo de Educação à Distância da Instituição e do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. O tema dessa vez é Deficiência Física e comigo a professora Verônica Voschi. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Márcio? Conte para a nossa audiência, profissionalmente, quem é Verônica Voschi? Bom, eu sou professora de Educação Física, sou formada pela Unicentro, mestre em Educação também pela Unicentro e atuo no Departamento de Educação Física aqui do Campo CDTeg, em Guarapuava, com uma disciplina chamada Atividade Física para Pessoa com Deficiência. E também atuo em alguns projetos de extensão, já atuei em alguns projetos de extensão voltados à pessoa com deficiência física, como, por exemplo, o projeto de basquetebol em cadeira de rodas. Quantos praticantes temos nessa modalidade em Guarapuava? É possível mensurar? O basquete e cadeira de rodas, nós temos mais ou menos uns 15 atletas atualmente. Regulares, né? Regulares, isso. Ok. Então vamos lá, para a gente iniciar bem a nossa conversa, melhor ainda, né? O que é deficiência física? Bom, a deficiência física, ela é um problema, uma limitação, que ela pode ser óssea, muscular, neurológica, que vai afetar a estrutura ou a função do nosso corpo humano. Interferindo, então, na movimentação desse corpo e na locomoção também. Muito bem. De uma maneira, assim, bem clara, para qualquer um de nós possa entender, né? É possível classificar as deficiências físicas? Sim, existem aquelas deficiências físicas que são congênitas, ou seja, aquelas que ocorrem no período gestacional. E nós temos as causas adquiridas, né? A deficiência física adquirida. Da mesma forma, as deficiências físicas, elas podem ser agudas por um curto período de tempo. Elas podem ser progressivas, ou seja, o indivíduo... Que é o meu caso. Isso, mas no caso da deficiência física, a pessoa vai limitando os movimentos com o passar do tempo, né? E também temos as permanentes, que é o indivíduo que fica com a deficiência física por todo o período da vida, por exemplo, né? Dos principais, nós temos a lesão medular, nós temos o caso da paralisia cerebral, que é considerada também uma deficiência física, né? As amputações e também as pessoas que nascem com uma... tem uma má formação congênita. É possível também, assim, mensurar quais são as principais razões que provocam a aquisição de uma deficiência? Ou seja, como você bem explicou, essas que não são congênitas? Isso, né? No caso das adquiridas, né? Isso, adquiridas, esse é o termo, não é? Isso mesmo. As principais causas da deficiência física, elas estão associadas aos... principalmente aos acidentes, né? Se a gente for estimar aí, dentro do grupo dos deficientes físicos, uma das principais causas envolvem os acidentes automobilísticos, né? Como os acidentes de carro, acidentes de moto, em que o indivíduo adquire a deficiência física por conta desse acidente, né? Também os acidentes por armas de fogo, por arma branca, os acidentes de trabalho, acidentes como, por exemplo, quedas, né? E também tumores, etc. São as principais causas aí, no caso das adquiridas, né? A nossa região aqui, centro do Paraná, ela não é exatamente uma zona muito industrial, com grandes indústrias, grandes fábricas, né? Nós temos uma economia muito forte no comércio e na agricultura. Temos muitos casos, por exemplo, no comércio, ou isso está mais, assim, atrelado ao nosso imaginário, por exemplo, da construção civil, essas funções, ocupações, né? Que têm um certo risco. Dos indivíduos com deficiência que eu tenho conhecimento, que a gente trabalha, por exemplo, lá no projeto, as causas adquiridas, elas são por armas de fogo na grande maioria. E no caso dos acidentes de trabalho, os casos dos policiais, né? Ou um acidente envolvendo arma de fogo também. No exercício da profissão. No exercício da profissão, do dia a dia, né? Você mencionou agora há pouco a questão da lesão medular, né? Conta pra gente, senhor, o que é uma lesão medular? O que caracteriza? Se de repente é possível indicar, por exemplo, o familiar que tem alguma pessoa no seu tecido social, no seu grupo familiar mesmo, ou de amigos, enfim. Como é que a gente passa a entender melhor isso, né? Isso, Márcio, a lesão medular, ela é, obviamente, como o nome já diz, é uma lesão, né? É uma condição que acarreta uma lesão na vértebra ou nos nervos da nossa coluna, na coluna vertebral, né? Essa lesão, ela pode ser completa ou incompleta. E essa lesão, sendo ela completa ou incompleta, ela pode elevar a alguns graus de paralisia. Geralmente, ela está associada a algum grau de paralisia. Como, por exemplo, a paraplegia, que é a paralisia da cintura pra baixo. Pra baixo, paraplegia. Paraplegia. E aí, no caso do pescoço pra baixo, nós temos, então, o exemplo da tetraplegia. No caso dos acidentes de trabalho, né, dessas duas, assim, qual é a mais comum? Não sei se é possível dizer isso. É difícil estimar, né? Mas, assim, a lesão, ela vai, né, o grau de paralisia, se vai ser tetraplegia, paraplegia, enfim, vai depender do local onde ocorreu a lesão, ou seja, no qual nervo ou na qual vértebra da coluna é que ocorre a lesão. Certo. Antes da gente fazer um pequeno intervalo para o segundo bloco. Na nossa série, né, essa produção toda, que tem 10 episódios, esse é um deles contigo, ela é pensada, ou melhor, foi pensada inicialmente para professores. Para professores da universidade, de que maneira eles podem adquirir, né, pudessem adquirir um conhecimento para, de repente, ao passarem por uma situação, assim, no dia a dia, né, tivessem mais habilidade, treinamento, enfim, capacitação para saber lidar com o caso. Dentro da Unicentro, nós temos muitas licenciaturas, ou seja, aquele menino ou menina que está se formando para ser docente, de um modo geral, e que vai atuar lá na ponta, né, na rede básica, na rede de ensino fundamental ou médio. Que conselho a gente poderia dar, por exemplo, para um aluno da história, de artes, que não é exatamente o foco dele, isso, né, quer dizer, onde é que ele poderia procurar algum tipo de subsídio, de auxílio, para entender melhor, quer dizer, uma literatura especializada, de repente, buscar frequentar uma disciplina como essa que você ministra, ser voluntário em um projeto de extensão, enfim, de que maneira, assim, né, aquele que nunca passou por essa situação, mas que em algum momento poderá. Com certeza, eu acho que o fato de você conhecer, né, instigar o conhecimento, porque por mais que um acadêmico, ele não saiba se lá no ambiente escolar ele vai ter contato ou não com uma pessoa com deficiência física, ou quaisquer deficiências forem, né, é o primeiro passo, é a questão do conhecimento mesmo, é você buscar na literatura, buscar em livros, né, ou buscar, hoje em dia nós temos a informação via, né, internet e tantos outros meios de comunicação. Então, o primeiro passo, eu acredito, que é conhecer. Quando você começa a conhecer, você começa a respeitar e valorizar essas pessoas, entender de que forma que eu posso contribuir, eu na história posso contribuir, eu na minha disciplina de educação física posso contribuir para a parte motora desse indivíduo, enfim, todas as outras licenciaturas como você mesmo citou, né. Então, eu acredito que é você buscar o conhecimento que não é só aquele que está lá nos livros, ou que está lá nas matérias, ou que está lá no, né, o conhecimento de você estar próximo a esses indivíduos, né. Por exemplo, dentro, como você mesmo citou, né, os projetos de extensão, né, conhecer, às vezes, quer ter um contato com essas pessoas, vai acompanhar um treino de basquetebol, né, e conhecer e conversar com eles, que aí, acredito que é uma das coisas primordiais, né. Então, uma espécie de moral da história do nosso primeiro bloco, desse finalzinho, conhecer mais para se envolver mais. Sim, com certeza. Ok, já voltamos. Ok, já voltamos. Muito bem, Verônica, voltamos. Antes do intervalo, nós terminamos falando sobre o conhecer mais, sobre a dimensão, a relevância disso. Como ser voluntária em Guarapuava, por exemplo? Muito legal a tua pergunta, Márcio. Nós temos aqui em Guarapuava uma associação que chama-se Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava. ADFG. AD, ADFG. ADFG, isso. Ela fica localizada ali próximo à Praça da Fé. Certo. E ali, eles desenvolvem vários trabalhos voltados à pessoa com deficiência física. Então, tem oficinas. Enfim, ser voluntário, você pode abrir aí um leque para outras atividades, né, que eles realizam ali na associação. Acontece durante toda a semana, atividades ali para eles. E nos finais de semana, geralmente no primeiro sábado de todo mês, eles fazem um encontro com todos os associados, né, os que buscam associação. Então, eles se encontram e conversam e daí tem algumas atividades que eles desenvolvem, né, eu já fiz algumas atividades também com os acadêmicos lá, com palestras, dinâmicas, torneios, né, eles têm um espaço lá para a diversão deles, para o lazer, então a gente sempre faz um torneio para eles lá. Então, é uma dica, é um caminho, com certeza. Para quem nos vê que está em Irati, que está em Proventópolis, Laranjeiras, ou então em todos os outros polos espalhados pelo Paraná, em que a Unicentro atua, na educação à distância, fica essa recomendação, né, Veronica? De repente procurar na sua cidade, na sua região ali, o que é que tem. Ficar atento para quem está no âmbito escolar, atento aos cartazes, às rádios universitárias, enfim, né, para ser voluntária de alguma maneira. Com certeza. Muito bem, voltemos às questões mais técnicas. Paralisia cerebral é um tema que a gente conhece muito pouco. Com certeza. A paralisia cerebral, muitas vezes, as pessoas acreditam que ela é uma doença, né, é uma coisa que às vezes o senso comum traz, né, mas a paralisia cerebral não é uma doença, ela é um dano nas estruturas do cérebro, que também pode ser congênito, também pode ser adquirido, né. E geralmente esse dano, ele se dá em áreas do cérebro que são responsáveis pelo nosso controle motor, né, os nossos movimentos. Então, algumas áreas do cérebro, dependendo de onde foi, né, a paralisia, afeta os nossos movimentos. E esses danos, eles podem gerar, por exemplo, paralisias leves, como pessoas que têm problemas com relação à fala, né, teriam danos de uma paralisia leve. Não permanentes, né. E há também as pessoas que têm paralisia cerebral severa, que é aqueles indivíduos que têm aquela incapacidade total de movimentação, né, e falar e tudo mais. Amputações. O que você poderia nos esclarecer, nos orientar, enfim, nos prevenir de alguma forma com o seu conhecimento? Isso, né. A amputação, ela também é um tipo de deficiência física, né, e ela é um dano num membro do corpo, né, um ou mais membros do corpo, e ela pode ser, geralmente, ela é vinculada às questões das nossas articulações. Então, muitas das amputações, elas ocorrem em nível de joelho, cotovelo, né. Elas também podem ser congênitas ou adquiridas. No caso das congênitas, nós temos as pessoas que têm uma má formação durante o período gestacional, e aí acabam nascendo sem um membro do corpo, ou mais do que um membro, por exemplo, braços, pernas, né. E também temos as amputações adquiridas, e um exemplo, né, bem comum das amputações adquiridas são aqueles pacientes diabéticos que chegam num nível de diabetes que é necessário a amputação da perna. O senso comum nos diz que a pessoa que passa por esse processo extremamente, né, de sofrimento, de dor, né, física, da questão do acidente, ou por uma questão de doença, né, como você mencionou, em geral, a gente entende que há uma questão psicológica envolvida, né, de depressão, de sintomas dessa natureza, assim. O professor que está em sala de aula e que de repente se vê nessa situação de um aluno, enfim, ele precisa dar uma atenção para esse aspecto mais emocional também logo no começo? Com certeza. Toda deficiência física adquirida, seja ela por via amputação, por uma lesão medular, por um acidente de trânsito, né, causas comuns, por exemplo, né, necessitam de uma atenção. Então o professor também tem que demandar olhar para ele, porque não é só o físico que é afetado, né. O psicológico é extremamente afetado, e nós temos muitos casos de pessoas que adquirem deficiência física e acabam entrando num nível de depressão a ponto de querer tirar a própria vida, né. Então é necessário, sim, com certeza, um olhar mais apurado para essa questão psicológica do indivíduo com deficiência física. Não só o professor, como os próprios colegas, né, de sala, né. Sim, sim, com certeza. Ok, ok. O esporte e a atividade física. Antes do intervalo você mencionou a questão da associação aqui e dos praticantes de basquetebol, né. São duas ferramentas importantíssimas, de fato, para tentar combater essas coisas ruins, esses sentimentos ruins, essas sensações ruins. Com certeza, né. Estou falando da minha área, com certeza eu vou dizer que o esporte é muito bom, né. É verdade. O esporte, ele traz muitos benefícios. Atividade física, para a pessoa com deficiência ou não, ela é de extrema importância, né. Então, para a pessoa com deficiência física, o que nós notamos é que ela traz um ganho na condição física da pessoa, seja um ganho de força, um ganho de velocidade, de resistência, né. Como também condições psicológicas, como nós citamos. A pessoa, a partir do momento que ela entra numa atividade física, que ela participa de um esporte, ela tem uma maior autovalorização, ela melhora a sua questão da sua autoimagem, ela tem mais motivação para viver, né. Ela reduz o estresse, o nervosismo, a ansiedade, né. E a questão, assim, que eu acredito, primordial que o esporte, a atividade física, traz para a pessoa com deficiência, é o ganho social. O esporte, ele pode ser um dos grandes veículos de inclusão social da pessoa com deficiência. No nosso caso, a deficiência física. Física, né. É, você pertencer a um grupo, você ter pessoas que têm vários tipos de deficiência nesse mesmo grupo, né. Você cooperar, você se socializar, né. Isso traz um benefício muito grande para a pessoa com deficiência física. Eu acredito que o esporte, a atividade física, o papel primordial dele é que ele nos mostra que o indivíduo, ele é capaz de superar os seus limites, né. Ele é capaz de ter uma autonomia na sua vida diária, né, melhorar a sua saúde e a sua condição física através da atividade física, né, e mostrar aquele papel que o esporte adaptado nos mostra, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, em que nós vemos imagens de superação. Eu te pergunto isso, né. São, de fato, excelentes exemplos? Ou, às vezes, assim, a pessoa, né, mesmo o atleta com deficiência congênita ou adquirida, ele vê, né, o sujeito que está lá na Paralimpíada, assim, como algo muito fantasioso, apenas para poucos... Posso te contar uma coisa? Claro. Nós temos um atleta paralímpico... Isso, isso. Que está sempre... É, pela cidade. O Guarapuava, ele é mesatenista, né. Nós temos, na verdade... O Helder, né? É, o Helder. O Helder. O Helder, o Ezequiel, que são mesatenistas e que participam... Nós não temos, por exemplo, um atleta guarapuavano que represente nosso município a nível olímpico. Nós temos a nível paralímpico, né, e nós temos que, também, pensar nisso, né, olhar, ter esse olhar, também, de que o esporte pode ser um veículo de superação, um veículo de você mostrar uma imagem de como que as pessoas podem superar os seus limites no dia a dia, ser um campeão, né, no esporte, na vida. Na região aqui, né, não precisa nem só ver quem está lá na televisão o tempo inteiro, né, mesmo fora do Brasil. Isso mesmo. Você falou agora há pouco do esporte e da atividade física de um modo geral, como formas de inclusão, de superação e tudo mais. Que outras maneiras, né, quem está nessa situação, o familiar, o amigo, ou no nosso caso aqui o objetivo, o professor, né, o aluno, de que outros modos eles podem estimular a inclusão e acessibilidade? Como eu falei na primeira parte, no primeiro bloco, né, o conhecimento, eu acredito que é o papel primordial para você pensar na inclusão e na acessibilidade da pessoa com deficiência física, visual, auditiva. É você conhecer, você conviver com a pessoa com deficiência, você começa a compreender que essas pessoas, elas têm seus limites, suas limitações diárias, mas elas também têm muito, muita coisa a nos transmitir, né, que aí você começa a respeitá-las, né, valorizá-las muito mais. Então, eu acredito que o conhecimento é, digamos, o papel primordial. Eu vejo hoje em dia que a nossa sociedade, ela tem mudado esse olhar para a pessoa com deficiência, física, seja na inclusão, seja na acessibilidade. No caso da deficiência física, nós conseguimos visualizar isso bastante quando nós vemos muitas rampas sendo construídas, né, para o cadeirante, nesse caso, né, os elevadores adaptados, seja em instituições públicas, seja em instituições privadas, seja até na nossa casa, muitas vezes, pensar ou projetar o ambiente para receber uma pessoa com deficiência física, né. E no papel da inclusão, também acredito que a nossa sociedade tem construído um olhar para eles também, com a inclusão na educação, no mercado de trabalho, né. Sim, exato, exato. A abertura de portas para as pessoas com deficiência física nos setores da sociedade, né. Mas eu acredito que ainda há muita coisa para ser melhorado, né. A gente, por mais que tanta coisa tenha sido feita, a gente sabe que ainda temos um caminho a percorrer, né. Ainda temos discriminação, ainda temos o preconceito, ainda temos dificuldades de acesso aos meios de transporte, acessos à educação, ao mercado de trabalho também, da pessoa com deficiência física, entre outras, né. Então, ainda temos um caminho. O seu diagnóstico é muito bom. Então, eu aproveito, né, relembro o slogan da nossa série, essa causa também é sua, né. E agradeço a sua participação, sua disposição, seu conhecimento, acho que, né, nos trouxe informações preciosas, algumas mais amplas, outras mais específicas, nos falou de uma realidade regional, né, bastante produtiva. Alguma recomendação extra, né, já que a gente teve uma espécie de moral da história do primeiro bloco, uma recomendaçãozinha final para encerrarmos o programa. Mostrar que a causa é nossa, né, de todos nós. É sua, é minha, né, e que nós temos que fazer uma transição do nosso olhar. A pessoa com deficiência física, como que é o nosso tema hoje, né, a deficiência física é aquela que mais nos chama atenção pelos nossos olhos. Exato. Porque o indivíduo, ele está, às vezes, sem uma perna, às vezes, sem um braço, às vezes, ele está numa cadeira de rodas, né. Então, essas pessoas são muito alvo de preconceito, muito alvo de discriminação, muitas vezes pelo olhar. Então, se nós mudarmos o nosso olhar, nós já estamos percorrendo uma causa maior, né, e já estamos entendendo que a causa é nossa também. Nós temos que olhar para esses indivíduos com uma, com olhares de respeito, de valorização, né, de igualdade, acima de tudo. Perfeito. Muito bom, Verônica, mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência também. Acompanhe pelo site ead.unicentro.br todos os 10 episódios da nossa série Inclusão e Acessibilidade, essa causa também é sua. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto